Eu não gosto de gravação, mas vamos embora. Não tem jeito. Aí, olha só, a gente vai ver agora os slides sobre a redemocratização. Então, eu vou passando slide para o slide, tá? Vou lendo, vou conversando. Vocês podem abrir o microfone para falar algo a respeito, uma curiosidade a respeito do presidente, tá? Mesmo que não seja aí na linha da explicação, toda intervenção de vocês, né? Toda interferência é bem-vinda. Porque aí é bom que me faz lembrar até de alguma coisa que eu possa vir e esquecer. E vocês interferindo, me ajuda, tá? Não me atrapalha, não. Eu sempre falo isso. Pode falar, pode abrir o microfone, pode perguntar, que aí eu acho muito melhor, tá? Eu me sinto mais à vontade com a participação de vocês do que sem, tá? Só que, antes da gente ver os slides, eu queria que vocês fizessem uma anotação sobre a Constituição de 1988, tá? É coisa pequena. Inclusive, vou pedir para vocês anotarem alguns pontos, mas vai ser coisa pequena mesmo. É um resumo do resumo, né? Aquela coisa que eu estava acostumada a fazer, não. É bem pequenininho, tá? Então, olha só, pega aí rapidinho. O caderno, uma folha, um lápis, uma caneta. Para vocês anotarem coisa importante aí sobre esse assunto, por favor. Primeiro, a gente vai anotar sobre a nova Constituição de 1988. Por que ela foi tão importante? E depois, eu vou colocar dois pontos de cada governo, tá? Desse governo pós-ditadura militar. Então, olha só. Anotem. Rian, você já pegou sua folha e seu caderno, né? Seu caderno, seu lápis. Você não está aí deitado, não, né? Não, não estou deitado, não. Estou sentado aqui. Ah, acho bom, seu Rian. Então, vamos lá, crianças. Escrevem aí, por favor, como título. Brasil Redemocratização. Brasil Redemocratização. Oi? Isso aí é no caderno? É, no caderno. Anota aí no caderno, que é importante, tá? Eu agora vou só dar três pontos, três pontos importantes sobre essa Constituição de 1998. E depois, quando eu terminar de passar os slides, eu vou dar duas características de cada governo, para vocês poderem anotar, tá? Então, coloquem o título aí. Brasil Redemocratização. Pensa, não sei como é que funciona, mas depois eu vou botar aqui para vocês o slide. Aliás, o slide não, né? O link, tá? Dos slides que eu passei, para vocês poderem também ter aí guardadinho. No computador, eu fiz a seguinte forma, né? Que eu estou usando o notebook. Eu abri uma folhinha de Word e anotei todos os links ali, tá? Para quando eu quiser rever, anotar alguma coisa, está ali. Vocês no celular, eu não sei como é que funciona. Mas no celular também tem o Word. Ah, é? Então, eu vou falar. Com certeza vocês sabem, né? Eu sou próxima nisso. Fala. Você pode repetir o título para mim, por favor? Posso. Brasil Redemocratização. Brasil Redemocratização. Caderno, isso, Rafael? Caderno, um bloquinho, uma folha, tá? O importante é anotar. E depois vocês passam para o caderno e deixem direitinho. Mas se o caderno estiver mais próximo, mais fácil, né? Mais organizado. Então, ó. Brasil Redemocratização. É o nosso título. Que aí eu vou botar o link no chat e vocês guardam ele aí, armazenam ele aí, né? Porque qualquer dúvida, vocês entram lá e dão uma olhadinha, né? Posso aí? Então, vocês podem fazer aquela... Fala. Não, pode ser, tá? Eu concordo. Posso fazer aquela setinha minha que é de praxe, né? Aquela retinha? Faz aquela setinha retinha e escreve o seguinte. Nova Constituição 1988. Nova Constituição 1988. Nova Constituição 1988. Nova Constituição 1988. Repete para mim desde o início, por favor. Repete o quê? Repito. Repete para mim desde o início, por favor. Repito. O título é o seguinte. Brasil Redemocratização. Brasil. Brasil Redemocratização. Brasil Redemocratização. Aí, você vai pular uma linha. Vai pular uma linha. E vai escrever o seguinte. Bota aquela setinha, que eu sempre gostava de colocar aquela setinha reta. E vai colocar o seguinte. E vai colocar o seguinte. Nova Constituição 1988. Nova Constituição 1988. Então, ó, repetindo. O nosso título. Brasil Redemocratização. Redemocratização. Isso. Isso. Título Brasil Redemocratização. Pula uma linha. Bota aquela setinha retinha. E vai escrever o seguinte. Nova Constituição. Nova Constituição. Nova Constituição. Nova Constituição 1988. Nova Constituição, 1988. Tá, eu espero, vai lá. Então, enquanto a gente está esperando ele, eu vou repetir as duas coisinhas que eu ditei até agora, tá? Primeiro foi o título. Brasil e Democratização. Pulo uma linha e vai escrever aí o seguinte na setinha. Nova Constituição, 1988. Aí vai colocar aquela setinha dobradinha, né? Embaixo dessa nova Constituição. Peraí, deixa os meninos voltarem. Deixa a gente voltar que a gente continua. Voltou aí. Posso continuar. Ah, então tá, então vamos lá. Aí, Nova Constituição, 1988. Você vai botar aquela setinha dobradinha embaixo, tá? Se assim desejar. E vai escrever o seguinte. Fortalecimento. Fortalecimento. É outra setinha? Embaixo da nova Constituição. Porque, na verdade, eu vou agora colocar os pontos dessa nova Constituição de 1998, tá? Então, você não vai pular a linha, não. É a continuação aí. É que eu vou botar agora as características importantes dessa nova Constituição. Então, ó. Nova Constituição, 1988. Você pode botar dois pontos. Ou colocar na frente mesmo, ou embaixo, para ficar mais organizadinho, tá? Então, o primeiro ponto dessa nova Constituição, tá? Fortalecimento. Fortalecimento. Do poder. Fortalecimento. Do poder. Legislativo. Ponta e vírgula. Fortalecimento. Do poder. Fortalecimento. Do poder. Legislativo. Porta e vírgula. Do poder. Fortalecimento. Fortalecimento. Do poder. Legislativo. Ponto e vírgula. Pode agora colocar embaixo ou depois do ponto e vírgula, tá? Que é outra característica importante aí dessa legislação de 1988. Então, vamos lá. Próxima aí. Próxima ponto importante. Puxa a outra seta? É, aquela outra seta dobradinha. Puxa a outra, tá? Vamos lá? Aumento... Pula a linha ou não? Não, não pula a linha, não. Aumento... Aumento... Aumento da assistência... Aumento da assistência... Aumento da assistência... Aumento da assistência aos trabalhadores... Ponto e vírgula. Aumento da assistência... Aumento da assistência... Aumento da assistência aos trabalhadores... Ponto e vírgula. Mais outro ponto importante sobre a Constituição, a linha de baixo, com a setinha dobradinha aí, vocês estão fazendo dessa forma. Vamos lá? Terceiro ponto aí dessa nova Constituição, terceiro ponto importante. Garantia... Garantia... Ah, tá, peraí. Vou repetir. Aumento da assistência aos trabalhadores, ponto e vírgula. Aumento da assistência aos trabalhadores, ponto e vírgula. Último ponto dessa nova Constituição. Garantia... Garantia... De direitos... Garantia... De direitos... Sociais e econômicos. Garantia... 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 De... Direitos... Sociais... E... Ih, falei econômico, você falou errado, tá? Garantia de direitos sociais e políticos, perdão. Garantia... 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 De direitos... Direitos... Sociais... E... Políticos... Perdão. Garantia... De direitos... Sociais... Políticos... E... Políticos... Foi aí? Então, ó, vou repetir, tá? Tudo. O nosso título é Brasil Redemocratização. O nosso primeiro ponto importante desse assunto. Nova Constituição... 1988. Agora vamos para os três pontos aí dessa nova Constituição. Fortalecimento do poder legislativo. Aumento da assistência aos trabalhadores. Garantia de direitos sociais e políticos. Foi isso aí que vocês escreveram? Tudo certinho? Sim. Brasil Redemocratização. Primeiro ponto. Nova Constituição, 1988. Fortalecimento do poder legislativo. Aumento da assistência aos trabalhadores. Garantia de direitos sociais e políticos. Tá? Então, tá bom. Então, nós vimos, né, que logo após aí a derrubada da ditadura militar, nós tivemos aí, que foi em 1985, né, nós tivemos as eleições entre Trancredo Neves e Paulo Maluf, que foi aí o seu grande concorrente, entre outros, tá? Trancredo, ele vence as eleições. Essas eleições foram indiretas, né? O que quer dizer eleições indiretas? Não foi participação, não foi votação popular, tá? Foi ali entre os parlamentares. Tancredo Neves vem aí sendo, né, o nosso primeiro presidente civil pós-ditadura, dando fim dessa forma a esse período de regime militar, mesmo que não foi com a votação popular, ele era aí, né, um representante civil, tá? Tancredo, antes de assumir o cargo, ele veio aí a falecer, e quem acabou assumindo foi o seu vice, José Sarney, tá? Em 1988, nós tivemos aí a apresentação da nova Constituição brasileira, que veio aí consolidando direitos políticos, né, direitos sociais, entre outros benefícios para a população, tá? Então, ó, agora vou apresentar os slides para vocês, falando sobre esse período de redemocratização do Brasil. Calma aí, que eu vou botar aqui no slide. Estamos vendo. Depois, eu vou disponibilizar, tá, o link para vocês aí no chat, tá bom? Então, olha só. Redemocratização, vocês estão vendo aí uma charge que é muito trabalhada no livro de história, né, é muito divulgada nos livros, é sobre as diretas já, tá? Tá todo mundo vendo, gente? Fala aí pra mim. Sim, todo mundo vendo. Então, tá aí o povo, né, sendo simbolizado aí por esses desenhos, nas ruas pedindo aí a volta às eleições para presidente. Então, ó, quero votar, flá direta, flá direta, o voto é nosso, o direto é já, queremos votar, tudo aí bonitinho. E aí nós temos um guarda, aí embaixo, né, um militar falando o seguinte, voltem para suas casas, o povo é ilegal, tá? Então, vamos lá, continuando. Emenda Dante de Oliveira, né, a Giratajá pressionou o Congresso a que se realizasse algo para a volta das eleições presidenciais. E a emenda Dante de Oliveira, que fazia aí, né, esse, vamos botar assim, esse pedido, né, entre os parlamentares, para a volta das eleições para presidente, ela foi rejeitada, tá? Ela não foi aí aceita, tá bom? Então, vamos lá, o Jornal da Época está divulgando isso. Eleições indiretas entre Tancredo Neves e Paulo Maluf, estão aí a imagem desses candidatos. E tivemos aí a vitória do Tancredo, só que antes dele assumir aí a presidência da República, ele veio a falecer. Como foi até falado no telecurso, né, no vídeo, na videoaula, é como foi inesperada essa morte de Tancredo, né, que Tancredo estava aí simbolizando a volta da democracia, né, a entrada aí de um presidente civil representando aí, de fato, essa volta democrática, né, essa volta da democracia. Aí vocês estão vendo o noticiário, né, o Jornal da Época, o Globo falando aí, anunciando a morte de Tancredo. E aí, quem assume a presidência da República foi o seu vice, o José Sarney, tá? Então, ele assume a cadeira de presidente da República, ele fica de 1985 até 1990, tá? Então, ó, ele estabelece o plano cruzado, a nova moeda brasileira, com a tentativa aí de recuperar a nossa economia. Depois ele lança o cruzado 2, tá? O novo plano econômico, o novo plano econômico, que vem junto novos planos também aí para recuperar a economia brasileira. O plano Brescia e o plano Verão. ele concretiza, ele realiza o congelamento de preços e salários, ele também realiza aí o gatilho salarial, então ele faz o quê? Ele tenta aí, ao máximo, né, reduzir os custos do governo para tentar alavancar, para poder dar, assim, uma corrida aí, né, uma disparada econômica no Brasil, para ver se acontece crescimento econômico no Brasil. Enfim, ainda assim, a gente também sofre nesse período com a inflação, né? A todo momento, o preço aí dos alimentos vinham aí crescendo o tempo todo no mercado. Eu lembro, nesse período eu era criança, mas era nova ainda, mas eu lembro bem, havia uma corrida constantemente nos mercados, gente. A gente ia no mercado nove horas da manhã, e quando era tarde, o preço daquele mesmo objeto, da mesma mercadoria, era um outro valor, completamente diferente, muito mais alto. O preço subia, né, o preço dos alimentos subiam de uma hora para a outra, tá? As pessoas ficavam constantemente, durante o dia, várias vezes indo no mercado, para tentar pegar o melhor preço. Era uma coisa, assim, foi uma coisa terrível. No governo Sarney, como vimos aí, houve a promulgação da Constituição de 1988, né, que foi aí uma Constituição titulada como Constituição Cidadã, né, que veio assegurando os direitos dos trabalhadores, da população. No governo Sarney, a gente reatou relações com Cuba, também tivemos o movimento do MST, né, que é o movimento aí dos trabalhadores sem terras, o assassinato de Chico Mendes, que é um representante bem forte também desse movimento popular nesse período, e a inflação ali ainda continua em alta, né, e é dito como, inclusive nesse período, como uma década perdida. A gente não conseguiu aí fazer grandes avanços, tá, nesse período. Então, vamos lá. Sarney quer povo vigiando o dragão, né, como eu falei, sou fiscal do Sarney, né, tinha esse broxinho. Como eu falei pra vocês, a inflação era altíssima, né, o preço dos alimentos, como também disse, subiu o tempo todo nos mercados. A população ficava, tipo, que de vigília, né, as pessoas iam ao mercado vigiar essa subida de preços, que era constante, né, como eu falei pra vocês, você ia no horário da manhã, o leite estava no valor, você ia no iniciozinho aí, depois do almoço, já estava mais alto, você ia à tarde, já era outro preço. Aquelas maquininhas, né, do supermercado, que eu acho que vocês nem devem conhecer, mas antigamente, você via muito, né, por conta dessa elevação de preço, as pessoas que trabalhavam no mercado o tempo todo botando novos preços na mercadoria, porque subiu o tempo todo o valor dos alimentos. professora, fala. Já pensou se, tipo, teve alguém que, tipo, foi lá comprar o leite, aí, tipo, tá, pegou o leite, aí, tipo, passou, tipo, uma hora, aí foi outra pessoa, já estava outro preço, qualquer, tipo, era tipo isso aí, Rian, eu lembro que eu criança, né, eu tinha nessa época aqui, eu acho que eu tinha, 86, eu tinha, acho que ia fazer nove anos, eu tinha nove anos, uma coisa assim, eu lembro que eu ia no mercado que a minha mãe, assim, a gente ia no mercado logo cedo, assim que a porta do mercado abria, ficava aquele monte de gente, tipo a promoção do Guarabara, hoje em dia, aquele monte de gente na porta do mercado, quando abria, eu entrava todo mundo correndo, o leite, principalmente, o preço era, assim, terrível, né, então você ia no caixa, pegava o leite, é um exemplo, tá, porque a moeda nem era essa, era cruzado, né, mas eu vou botar hoje para a gente poder, para a gente se entender, tipo assim, ia no mercado de manhã, comprava o leite, por quatro reais, quando eu chegava lá, meio dia, tá, já estava cinco, ou cinco, cinco e cinquenta, sabe, era assim, era disparado, o preço do produto aumentava muitas vezes, às vezes, até três vezes no dia, né, alguns chegavam até mais, então assim, era assustador, né, a população ficava assustada com aquilo, era uma correria nos supermercados, para você tentar aí, pegar o melhor preço, aqui na reportagem, ó, tem até aqui falando sobre esse broxinho, né, eu sou fiscal do Sarney, ó, tá assim, ó, é, o presidente Sarney pediu ontem à população que vigie os supermercados, impedindo que eles aumentem os preços, é, do feijão, arroz, carne e açúcar, nas próximas quatro semanas, o apelo foi feito, na audição de ontem, do programa Conversa, é, ao pé do rádio, então olha só que troço louco, tá, chegou a esse ponto, né, então se tinha realmente, as pessoas que estavam fiscalizando o preço, porque era assustador, então vamos lá, amor, professora, aí a gente estaria em que ano? A gente estaria em que ano? Então, aqui, aqui é aquela data ali que eu te falei mais ou menos, 1986, 87, tá, porque o Sarney, ele começou o seu, o seu mandato em 85, ele foi aí o primeiro presidente civil, pós-ditadura militar, ó, o regime militar, ele ficou de 1964, até 1985, foram 21 anos de regime militar, tá, constituição cidadã, igualdade jurídica, direitos sociais, eleições diretas, e em dois turnos, passou a vigorar nessa constituição, tá, passou a ser lei, liberdade de pensamento, de crença religiosa, de expressão, isso tudo foi colocado na legislação, isso tudo, perdão, isso tudo foi colocado na constituição, tá, se tornou lei, vocês viram lá no vídeo, né, falando, professor, o que que é isso, o que que é uma constituição? É esse conjunto de leis, tá, é um conjunto de leis, então, a constituição de 1988, ela ficou intitulada como constituição cidadã, porque ela assegurava os direitos de todos, de forma igualitária, né, principalmente, aí, ela assegurava o direito das eleições diretas, tá, foi colocado já isso na constituição para assegurar esse direito, para ser lei, para a gente não correr o risco, aí, novamente, né, de ter a implantação, ou um golpe militar, tá, também foi determinada a liberdade de pensamento, de crença religiosa, de expressão, ficou escrito isso, determinado, tá, é uma coisa muito maravilhosa, né, que a gente viu até na aula passada, ficou aqui intitulado de fato, é proibido proibir, né, se faz necessário, se faz necessário, essa liberdade de pensamento, então, de expressão, também, entre outras coisas, continuando aí, e aí, né, quando acabou o mandato do José Sarney, veio aí, a primeira eleição, a primeira eleição direta, a primeira eleição, depois de 21 anos de ditadura militar, que o povo pôde, de fato, ir às urnas, e às urnas, perdão, ir às urnas e votar, tá, e nós tivemos vários candidatos aí, a presidente da república, nós tivemos em 1990, ou 1989, tá, nós tivemos o candidato, o Lula, nós tivemos o Colo, nós tivemos, entre outros, tá, foram muitos candidatos à presidência, e o candidato, o Colo de Mello, ele, ele se apresentou, é, na sua, na sua candidatura, né, ele se apresentou como um homem muito moderno, vamos dizer assim, né, toda a imagem, é, que era mostrada do Colo, ele estava no jet ski, ele estava numa lancha, ele estava praticando esporte, sabe, então, assim, ele trabalhou muito bem essa imagem dele, de modernização, de algo novo, tá, ele era um candidato novo, né, ele era uma figura nova, é, nesse, nesse movimento político, né, então, essa imagem muito bem trabalhada do Colo, acabou levando aí a população a acreditar que ele seria aí, a nova roupagem do Brasil, né, que ele seria aí, a modernização de fato do Brasil, né, que ele seria, algo novo na política, tá, e o Colo, portanto, vence as eleições em 1990, pensa só um minutinho, deixa eu, peraí rapidinho, só parar aqui, só um instantinho, calma aí, rapidão, tá, é rapidão mesmo, e aí,